Música 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 Estou mostrando até as coisas aqui Estou mostrando uma mão Você vai deixar afiado É Fala de novo, estou deixando afiado Estou deixando afiado Fala Eu vou explodir tudo A base daquelas meninas Música Fui eu que te contratei. Você vai entregar essas bombas. Sim. Vai logo! Vai se tomar uma flecha! Vocês são tontas, Caí, a gente tem que sair correndo! Darcy ficou construindo coisas. Então vamos. Você está em filmar eu! Mas você nem apareceu! A gente já está filmando faz tempo. Paradei. Ainda bem que não construí, Bianca. É. Ah, já sobrou uma bomba. Vamos. Sobrou duas bombas. Sai correndo! Sai correndo! Vamos! Sai correndo você também! Vamos! Vai! Tá correndo! Não! Vai! 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 Fechou a porta! Fechou a porta! Fechou a porta, filho! Vai! Tá coisando! Vai! Eu pus! Vai! Tá indo! Pau! 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 Em 5 segundos. Pau! 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 Ai, quem nasceu antes? Temos um chip. Tem um plano. Vamos se esconder. Vamos se esconder. Nível 1. Nível concluído. Você levanta, vai. Vai. Vai, começa a lutar. Vai, vem a cabeça. Você acorda, vai. Aline, você acorda. Ai, psh. Tá vindo, cara? Ai, puf, puf. Ai, só vê tiroteia. Ai, começa a atirar todo mundo. Ai, o mundo de gente... Ai, peguei a minha pistola. Dá a minha pistola. Tira a minha pistola. Vai. Ai, você... Vai, Aline, você acorda. Vai, se ajudando. Vai, você ajuda, vai. Você acorda. Ai, não. Ai, não. E nada cai, vai dar pra mim. Todo mundo presta atenção assim. Ele foi embora, mas que eu morro. Vai, todo mundo. Tô gravando, vai. Pode ir? Aaaaah! Ai, ai. O pé, o senhor. Rafinha, vem ver.